Hoje eu vim trazer pra vocês o melhor aplicativo pagando de verdade atualmente. Então, se você quer ganhar 60 reais no cadastro, fica até o final do vídeo. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Já conta aqui no comecinho do vídeo pra mim de que cidade você está falando e a sua idade. Pra eu mandar um super beijo e deixar meu coraçãozinho no seu comentário. E obrigado por estarem sempre aqui comigo. Se você também caiu de paraquedas nesse vídeo, comenta aqui embaixo, sou novo, sou nova. E seja super bem-vindo e bem-vinda. Eu já peço pra vocês deixarem o like, pessoal. Por favor, contribuam com o like, que ajuda pra pessoas que estão buscando uma renda extra na internet encontrar o meu vídeo e ajudá-las também. E é claro, se não for inscrito ou inscrita ainda, já se inscreve aqui embaixo no canal. Que tem vários aplicativos que te ajudam a ganhar dinheiro aí na sua casa, pelo seu celular. Lembrando que ainda tem vagas disponíveis pro curso gratuito te ensinando a faturar alto pela internet. 100, 200, 300 reais todos os dias. Pra se inscrever nesse curso gratuito, basta você clicar no primeiro link aqui embaixo no comentário. Vocês vão se inscrever e vai ter acesso quase uma hora inteira de aula gratuita te ensinando qual é o nosso truque pra ganhar dinheiro na internet e ter resultados. E ter resultados como esses que eu tô deixando aparecendo aqui pra vocês. E agora, sem mais enrolação, bora pro passo a passo do melhor aplicativo, na minha opinião, que tá pagando atualmente. E no cadastro. Esse é o primeiro passo pra tá baixando o aplicativo correto. E vocês vão clicar no segundo link aqui embaixo do comentário. E lembrando que pra ganhar os 10 reais apenas no cadastro, não adianta ir direto na Play Store baixar o aplicativo, porque não vai tá habilitado com o link dos 10 reais, tá? Vocês têm que se inscrever pelo segundo link aqui embaixo mesmo. E agora, bora pra tela do meu celular. Então vamos lá, pessoal. Prestem muita atenção no passo a passo pra não perder nenhum detalhe e conseguir receber de cara os 10 reais. Assim que vocês clicarem no link, vai redirecionar vocês pra fazerem um cadastro super simples aqui, tá bom? Inicialmente, você só precisa colocar seu nome completo, e-mail, telefone e seu CPF. Como se trata de um banco digital, é totalmente seguro colocar essas informações, tá? Fiquem tranquilos que eles não vão roubar seus dados nem nada. Inclusive, uma dúvida muito frequente do pessoal é Luana, depois que eu abrir a conta e pegar os 60 reais, eu posso excluir a minha conta ou eu tenho que ficar refém do banco? E não, você pode pegar os seus 60 reais e excluir a sua conta, desinstalar o aplicativo normalmente, tá? E aí eu vou preencher o meu aqui e já volto com vocês. Agora, pessoal, assim que vocês terminarem esse cadastro simples, vai clicar nessa parte de baixar o aplicativo na loja. A gente clica lá, vai pedir pra estar instalando o aplicativo do BMG, totalmente seguro também. A gente vai estar instalando. Ó, já instalou o aplicativo, agora a gente vai clicar em abrir. E agora tá quase acabando pra gente coletar os nossos primeiros 10 reais, tá? A gente vai clicar aqui em abra sua conta. E aqui vai pedir todos os nossos documentos, tá, pessoal? CPF, foto do documento, endereço, tudo que um banco precisa de informações pra sua segurança, pra mostrar que você não tá se passando por outra pessoa. E aí, pessoal, assim que você finalizar o seu cadastro, o banco tem até 24 horas, eu acredito, pra dar um retorno se a sua conta foi aprovada ou não, mas na maioria das vezes a prova é de cara, tá? Assim que você termina o cadastro, já tá aprovado. Outro detalhe importante que a gente vai tá clicando no extrato aqui, é que pra algumas pessoas, assim que você abrir o aplicativo pela primeira vez já com a sua conta aprovada, os 10 reais já vão estar lá. Nos demais, tem alguns que levam no máximo 48 horas, ou seja, 2 dias, pra acreditar os 10 reais. Mas podem ter certeza que os 10 reais vão estar na sua conta, ou de imediato, ou no máximo em 2 dias, tá? Algumas pessoas me xingaram, falaram, eu não recebi, depois elas vieram me pedindo desculpa, que falou, Lana, realmente, depois de um dia, caiu na minha conta e você tava certa. Então, todos já receberam, tá? Fiquem tranquilos, já postei um vídeo anteriormente aqui no canal, e todo mundo tá recebendo. Tá, Luana, eu aprendi a receber os 10 reais. Você pode, depois disso, tá transferindo pro seu Pix, pra outra conta, pagar uma conta, fazer o que você quiser com esses 10 reais. E agora eu vou ensinar vocês a conseguirem mais 50 reais dentro do aplicativo. A gente vai clicar na lateral esquerda, nos três palitinhos aqui, tá? No banco. E vamos descer até a parte de indique e ganhe aqui embaixo. No indique e ganhe, pessoal, a gente pode indicar 5 pessoas pra tá baixando o BMG com o nosso link, tá? Então, a gente vai clicar em começar a indicar. Indique a nossa conta e ganhe 50 reais. Ele já tá falando aqui, ó. Esse aqui é o código, tá? Algumas pessoas vão ter um código pra colocar na abertura da conta, e outras têm um link. Basta colocar compartilhar código, vai abrir o seu link de convite, você envia pra 5 pessoas da sua família, seus amigos, e se eles abrirem a conta com o seu link, você ganha mais 50 reais. Então, no vídeo de hoje, você consegue 60 reais garantidos. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você chega até o final, comenta aqui embaixo cheguei até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.